Aplausos 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 É ponta a mente do céu que não tem nada Sem trabalho, toda a estraia Que acaba onde a vida não pode alcançar E aqui, onde é que esse homem Que nunca precisa dormir pra sonhar Por que não há sonho mais lindo Que sua terra no ar? E aqui, onde é que esse homem Que a grande e grande passa a sonhar Por que não há sonho mais lindo Por que sua terra não há? Por que sua terra não há? Eu rezo muito Eu sou um rezador Tenho fé na vida Eu tenho fé no amor Deus te abençoe Esse é o padre Igor E toda semana vem aqui nos abençoar com a sua inocência e a sua fé. Pode abençoar. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com fé em Jesus. Abençoe de Deus. Todo prazeroso Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.